A CIDADE NO BRASIL Parabéns para o corajoso Cavaleiro Fico O mais corajoso de todo o reino Maravilha, muito bom Maravilha, obrigado Na próxima batalha Eu vou defender o nosso forte Contra dragões Que soltam fogo Isso vai ser fácil Já que eles não existem Chave de fenda, Monde Na verdade Eu sei onde encontrar dragões de verdade Você falou Dragões de verdade Ela tá brincando, não é, Doc? Eu não sei, Fico Gabi, dragões existem? Eu li que sim O canal de aventureiros diz que eles vivem na ilha de Komodo Na Indonésia Não acredito Eu preciso muito ver isso Eu não Parece assustador Não se preocupe O corajoso Cavaleiro Fico vai mostrar pra eles quem manda Não é, Fico? Ah, é É, é, é claro que sim Bom Eu ainda acho que é bobeira Sair procurando